Fala galera, beleza? Aqui é o Eric, mano, e sejam todos bem-vindos a esse vídeo, galera, dessa vez trazendo pro canal, mano Mais um vídeo, mano, da minha vida de mecânico aqui, galera, em busca de ficar milionário trampando de mecânico Eu sei que isso vai acontecer, galera, eu tenho certeza que isso vai acontecer Eu tô chegando pra consertar mais uma paradinha, eu acho que é aqui É aqui, será? Vamos ver se é aqui Acho que é aqui longe pra caramba, mano, vamos ver se é aqui mesmo É aqui mesmo, me chamaram Cara, ganhar aquela graninha, né, galera, aquele, mano, aquele mil, aquele mil reais que vai dar aquela ajuda no orçamento, né, galera? Tamo quase aí com cem mil reais já na conta, galera Tamo com uma graninha boa até, né, galera? Tô pensando em comprar aí, mano, uma casinha pra mim, tá ligado? Porque, mano, basicamente eu só tô aí, mano, dormindo em hotel, basicamente, mano, e não quero ficar gastando dinheiro em hotel, né, velho? Vamos ver aqui, eu acho que é pra cá que tem que ir agora Vamos ver Galera, lembrando, não esquece de deixar aquele like, mano, o like ajuda demais, beleza? Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, mano E me siga lá no meu Instagram, galera, que tá aparecendo aí na tela, beleza? Vai dar aquela fortalecida, Maruts, mano E óbvio, né, mano, se vocês gostam de vídeo GTRP, não esquece, mano, é muito importante vocês divulgarem o vídeo e chamar muita, muita gente pra assistir, beleza, galera? Conto com o apoio de vocês, mano Vamos encontrar aqui a próxima, eu acho que é essa aqui que eu tenho que arrumar Vamos ver Essa aqui Bom, galera, é bem cedinho, tá ligado, né? Provavelmente, mano A galera deve tá dormindo ainda, aproveitei pra vir de manhã pra poder vir pegar os trampos aqui, né? Porque como, mano, tem muito mecânico aqui, galera Geralmente não sobra muito trampo pra todo mundo, né, galera? Então eu venho rápido aqui pra trampar, mano, pra conseguir mais trampo aí, tá ligado? Então eu acordei bem cedinho aqui Acho que já vai dar, já foi Aí, fechou aqui, ó Ganhei um mil reais, ó, mandaram pra trocar alguma coisa ali, tá ligado? O que que mandaram pra... deixa eu ver Mano, eu vou falar que eu tenho... O cara quer trocar uma XR, mano? Vamos ver, né, mano? Vamos lá Fechou, já peguei um aqui, galera Eu vou passar ali na loja, comprar algumas coisas pra vir comer, tá ligado? Vamos ver se brota mais um trampo, alguma coisa, tá ligado? Cadê? Preciso... tem um mercadinho aqui perto? Tem um mercadinho aqui, ó Boa Deixa eu colocar aqui, ó, galera Você pode ver que a gente vai vender nossa moto, hein? Boa, vamos ver, né, galera? Quem sabe a gente vende troca de moto? Será que é isso que vai acontecer? Ó lá, tem que consertar a antena parabólica já Já vai dar uma boa, tá ligado? E vamos por aqui, descer rapidão aqui Já vamos consertar aquelas... Aquelas... Aquelas anteninhas lá, mano Nossa, velha que descer aqui vai ser um saco, tio Bom, galera, vamos lá já, mano Deu conseguir descer aqui Cara, CBGolzinha tá indo, né, mano? Tá dando pro gasto aí, mano Quero ver se... ou eu vou comprar alguma casa ou eu vou trocar de moto, tá ligado? Aqui, mano, tem uma moto um pouco melhor, um pouco mais rápida Acho que vai ajudar também pra se locomover pros lugares, tá ligado? E, mano, lembrando que hoje é fim de semana Vai ter alguma coisa aqui na cidade, não sei, tá ligado, mano? Ih, mano, como eu só tô trampando, trampando, tá ligado? Ainda não cheguei a conhecer muita gente aqui na cidade E daí, tipo, fica embaçado, tá ligado? Daí eu tô vendo aí Mano Acho que é do outro lado Nossa, ferrou Como é que eu... Ah, tem um retorno aqui na frente Boa Boa, rapaz, o retorno passar aqui, mano Comprar algumas coisas pra comer, tá ligado, mano? Que eu tô sem coisa pra comer Isso aí Vamos descer aqui Boa, moleque Comprar uma coisa pra mim comer, tá ligado? Opa Comidinha, comidinha aqui mesmo Será que eu vou comprar pra mim comer, mano? Vamos ver aqui Cara, eu vou comprar uma água, tá ligado? Cadê a água? Quero água Cadê a água, parça Ué? Cadê a água, mano? Ah, garrafa d'água Água, eu vou comprar três águas pra me deixar aqui comigo, tá ligado? Ih, alguma coisa pra mim comer, velho Vamos pegar uma pizza aqui Vou pegar... Três pizzas aqui E é isso aí Fechou, moleque Fechou, mano Vamos lá ganhar mais uma graninha, galera Vamos subir aqui na motinha Aí, ligou O bom, galera É que tem a CB Golzinha aqui, mano É que, tipo, a gente não fica sem veículo pra ser locomovido, tá ligado? Já pensou, mano? Se eu pegasse o tempo de mecânico, velho E não tivesse, tipo Nenhum veículo, tá ligado? Tem alguém, ó Ô, burro Escrevi no chat DRP normal Burro Tinha que colocar no legal Burro É que eu tô dirigindo, mano Tô me concentrando em chegar aqui nas antenas, tá ligado? Ah, se o moleque estiver por aqui Eu dou uma carona pra ele, né, mano? De buenas, velho Vamos chegar aqui É aqui? Não, aqui na frente Nossa, cara, tá perto do submarino Nossa, o moleque tá lá perto da praia, tio Não, eu tô bem longe, mano Cadê? Cadê? Deve consertar aqui Aqui, aqui, ó Vamos consertar aqui o bagulho, mano Ah, se aqui tá embaçado, acho que o negócio, hein, velho Eita, vi barulhos Cara, deu medo de me consertar esses bagulhos à noite, velho Esses coiotes brotam do nada aí, mano Ferrou, tá ligado? Eu vou de motinho aqui Porque se precisar fugir, eu já fujo de moto O bom é que aqui eu sei que eu não vou ser assaltado, tá ligado, galera? Tipo, isso aí eu sei que eu não vou... Será que é aqui? É aqui Uh Que bom que eu não preciso... Vamos dar aquela... Nossa, o maior que seja o outro Eu não vou usar a subiscada Preguiça de subiscada hoje, mano Vamos arrumar aqui Ficou bom? Sim, galera, você pode ver pelo meu capacete Ali meu cabelo tá meio rosa, galera Que dá uma modificada, tá ligado, mano? Falei, ah, mano Tava ali Sem fazer nada Fui no cabeleireiro lá, mano Falei, velho Quer saber? Cortar meu cabelo diferente, mano E falei, mano Pinta meu cabelo de branco Aí quando eu vi do nada, mano O bagulho do meu cabelo tava, tipo Assim, tipo, dessa cor, tá ligado? O cara tá vendendo uma Fiat Toro, mano Se paga, galera Eu vou comprar um carro, galera Também Mas um carro só pra me dar rolê, tá ligado? Até nisso, galera Vamos lá na loja Ver o que tem de carro, mano Se interessa algum carro pra gente Tava pensando em comprar um carro, tá ligado? Só pra dar... Mano, daí a moto eu uso pra trampar, mano E o carro eu uso pra dar uns rolezinhos, tá ligado? Mais suave Boa ideia, galera Vamos lá na concessionária Ver se a gente pega um... Um carro, tá ligado, mano? O cara falou da Fiat Toro ali Nossa, o bagulho tá tipo... Olha isso, na cara I'm back Caralho, hein, mano Cadê, 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 cadê? Ué, perdi minha moto Não, minha moto tá pra cá Eu parei pra cá Eu lembro disso Caraca, cadê minha moto, mano? Ah, minha moto tá aqui Achei Meu Deus Vamos lá, vamos lá Liga a motinha Oh, não ligou Ei, ligou Bom, mano Vamos lá pra... Ué Opa, já arrumou outro trampo aqui mesmo? Ah, rapaz Mas bom, já estamos aqui, por que não? É aqui, mas já vamos arrumar Já tô aqui Ó, louco, mano Não deu nem tempo dentro da concessionária Já me mandaram o trampo de novo Ah Ô, na real, galera De manhã, velho O que chega de trampo de mecânico aqui, galera? Precisa arrumar essas antenas aí As bagulhas lá De... Bagulho eórico lá, tá ligado? Cara, o que vem desses trampos É demais, galera Demais, demais Tá ligado? E daí mais à noite, galera Que nem tipo, tá agora, assim Era esse horário, mais ou menos Que daí a galera começa a chamar pra arrumar os carros Tá ligado, mano? Que daí tipo, deu algum problema Ah, sei lá, tá ligado? Tipo Fura um pneu Ou se tem algum para-choque Um aparato assim Dos caras Daí vem mais trampo Tipo, pras outras pessoas Tá ligado? Quarenta quilos Os caras estão levando as paradinhas do mal Opa, é aqui mesmo Eita Mas na escada, brother? O que que tem na escada aqui? Tá, o que que estamos vendo? É isso aí, mano Deu arrumadinho aqui Eita É em cima? Nossa No mesmo lugar De boas, velho Caramba, curtinho Ô, louco Ganhamos um troquinho Que mais, hein, galera Saímos com dois mil daqui? É isso mesmo? É isso mesmo, parceiro? Deixa eu ver aqui Vamos aqui Ô, meu Que dois mil Olha, galera Já estamos voltando pra casa com dois mil, galera Dois mil e quinhentos Tá ótimo Agora vamos descer aqui Galera, vamos na concessionária Mesmo se chegar um trampo diferente aqui Pra consertar os bagulhos eóricos lá Eu vou Eu volto aqui depois daí, tá ligado, mano? Eu quero ir na concessionária agora Ver os carros, galera Bom, vamos pra concessionária Olha lá, voltar, mano Nossa, sei que a viagem vai ser longa, hein, mano Na real O bagulho vai ser longo, tio Bom, galera Vamos lá, mano Dá uma olhadinha nos carros, galera Aqui a gente tem um Fusca, mano Estiloso, hein, tio Estilo, hein Peugeozinho Ah, Peugeozinho tô suave Saveirinha Ó, Saveirinha rebaixada, pá Fiat Toro Galera, a Fiat Toro tá muito bonita Olha, se liga, mano Sonzão, pá Dezenove mil, véi A Frontier tá duzentos Tá duzentos Ah, a Frontier tá duzentos A Marvel tá duzentos e dez Galera, eu tô pensando seriamente em pegar uma Fiat Toro, mano Pra dar um rolê Tô pensando não, galera Galera, eu vou pegar Quero ver se eu consigo Comprei? Comprei Galera Comprei, galera Olha isso, mano Se liga nisso aqui, galera Mano, olha essa interna, tio Olha essa interna, brother Você tá... Olha isso, galera Galera, vamos dar um... Mano, vamos dar uma andadinha agora Nossa, mano Olha esse carro Nossa, mano Olha isso, velho Mano, vamos dar uma colada ali na praça, galera Ver se tem alguém ali Vamos ver se a gente encontra alguém Cara, olha esse carro, tio Meu Deus, mano Galera, já temos um carro pra dar rolezinho agora Tá bem suave, tá ali Eita Caramba, gente Olha isso, galera Olha esse carro, mano Vamos ver aqui na reta Retona 150 170 180 Ai, meu Deus Nossa, mano Quase Galera, você tá louco, mano Olha isso, velho Galera, na real, mano Só pra ver que o nosso tempo de mecânico, galera Já tá dando resultado, galera Pra quem chegou aqui na cidade Mano, sem nada Comprou uma CB golzinha pra fazer os corres da vida Tá ligado? Trampar Acho que eu vi aí na contramão Mas não vi, desculpe Sou novo na cidade, mano Já tamo com o que, galera? Olha isso aqui, velho Caramba Não, vamos na cidade lá agora Na cidade Vamos ali na praça, galera Chegar na praça ali Fica suave, mano Cara Ó, apaixonei Apaixonei nessa Fetitoro, tio Apaixonei, irmão Now Mutes Apaixonei, velho Nossa, mano Ai, alto, mano Eu tô de cara, velho Eu tô de cara nessa Fetitoro, brother Ih, tem uns caras batidos aqui Ih, galera armada ali Vou sair daqui, tio Cê tá louco Opa Cê é louco Eu não vou meter com essa galera E por enquanto não Os negros da armada Ali tô cheio de dinheiro Tá ligado? Nossa, mano Olha isso, velho Tão uns brother na praça Aqui, pá Vamos parar aqui Olha isso, galera Cara, agora eu vou dar um look aqui, mano Se liga E eu tô de capacete Não sei porquê, mano Esse capacete tá estranho, velho Ó o mano fazendo abdominal A minha da praça, velho Olha isso, mano Carro lindo, mano Caraca, tio Nao Mutes Que carro lindo, velho Meu Deus do céu, mano Nao Mutes Galera Eu só posso dizer uma coisa, galera O vídeo foi top demais, mano Tá ligado? O vídeo de hoje foi top demais Já fez a primeira aquisição aí, mano Ó, tem um taxista aí, mano Fala comigo Temos um taxista ali, mano Deixa o cara da Ferrari passar Nossa Galera, um dia a gente chega lá Tenha certeza Galera, mas o vídeo foi esse Eu espero que vocês tenham gostado, mano Já estamos com o nosso primeiro carro aqui Boadamente insano Meu Deus Temos um cara da Ferrari Insanamente muito louco ali, tá ligado? E óbvio, galera Que não podia faltar uma coisa, né, mano? Vamos ver se é bom mesmo? Vamos ver se é bom mesmo? Nossa, tio Cê é louco, galera Depois dessa, mano Só peço pra vocês deixarem o like Se inscrever no canal Se não for inscrito E óbvio, mano Me segue lá no meu Instagram, beleza? Espero que vocês tenham curtido Estejam gostando, né, mano Da nossa vida aqui, mano Na cidade Já teve a nossa primeira aquisição de carro aí, galera E agora, mano Segura nós Nós estamos motorizados, parceiro Esse aqui é o nosso carro de dar rolezinho, galera O nosso carro Mano, a gente tem a moto do Trump Por causa da rolezinho, galera É nóis Tamo junto, mano A gente se vê no próximo vídeo É isso, galera Valeu, falou E o quê? Fui E o quê? 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 Legenda Adriana Zanotto